Quanto que é o Tang? 1,50 Eu vou dar pra frente Perdeu o Tony Ô velho Ai ai Tem que marcar? É de graça, tipo, é só marcar Marcar com quem? Vamos marcar um futebol aí? Com o seu pai de música Vamos marcar um futebol aí, hein? Você liga pra eles e marca Eles quem? A prefeitura, porra Pô, não fala comigo assim Mostra aí que o vidro não funciona Mano, mano O vidro não funciona aqui, ó Não dá pra ver celular de bosta Não vai O carro é zero Entendeu? Pocas Eu nunca vou tancar esse poste Nunca Se liga O poste A garagem Thaís 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 Pote 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 Meu quarto Gente, pote? Não tem pote aqui Aqui não, mas onde tem Acho que a gente pode pegar Olha, eu queria aparecer assim Meu pote Não precisa, não Não O que tá isso? Não, é um conversão Olha aqui Oi Sai a ingressão no vlog, por favor Senão o YouTube corta Aí você caiu no palco tudo O que a Thaís faz de bom na vida dela? Esse já é o que eu te mostro Bicho Já fez uso de K9? DPO O que é K9? Hein? Tô vendo pau na minha boca Se botasse uma açúcar Acabou pai Mano, se Thaís é Mano, se Thaís seja médico Eu tenho certeza disso Normal Você ia... Ei, parceira Tá tirando? Casou? Caramba, já tô até com uma gíria De quem toma Tereles Casou com o copo? Casou, acabou Vagre essa Vai vai Ela tá Porque ela tomava muito chimarrão, galera Não sei Olha lá Olha lá Que churroso, cara Meu Deus Que gostoso Que gostoso Que gostoso E esse que os caras falam Ai, esse Thang é muito A outra aí é o copala de Thang? Tem que ser um Thang meio com um litro de suco E queria colocar açúcar, então É No Thang No Thang No Thang Você vai tomar até acabar? É É lógico Não tá Não, você vai tomar já receio, né Acho que Que pergunta é essa? Porque quando a gente é criança A gente não pega a colher assim A gente pega a colher assim Aí a criança vai lá e a um Aquela é dislexica, gente Você também é essa filha da puta Eu assim Não, era redombra Era ufalo Era ufalo 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 É um pão Caraca Nossa Isso aí é pra quando a colher estiver pronta Usei Eu vou Ficou bonito? É Não Nossa, uma brisa torta, né mano? O banheiro da menina gravando vlog Meijando com o celular dela Tricião Mano Ó você no erro, cara Filha da puta, mano Sai Sai Nossa, é uma bolota Esse caju aqui, hein, velho Que isso Na base da maldade Que eu tirei teu shot de jeans E o simpante de safada Ai Ai Deixa eu ver o sacão Ai, já dá a mão Ela conhece eu Não faz mais Ai Pegou uma pizza Hum Que coisa linda Nossa 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 Que cheiro ingostoso De cheddar Nossa Que impregnão Tá Nossa, vai abrir foda Que foda A tabacuda lá, ó A tabacuda lá, ó O caso da Thaís tá sem luz oficial A CPFL cortou porque ela não pagou Olha a outra Que cheiro de pica suja, hein, tempeão Que cheiro de pica suja, hein, tempeão Pica com o bolempinho Que horror, cara Que cheiro de pica suja Lava essa porra, mano É daí que saiu o queijo É daí que saiu o queijo Aqueles queijos de Ah Filha da porra Minha mãe adora queijo Esse é um problema Mas eu acho que eu não sei É aqueles queijos que vem Um quadradinho assim Queijo que vem gay Sai, mano Sai, mano Sai fora Sai fora Sai fora Que cheiro de pica suja Que cheiro de pica suja Que cheiro de pica suja Funzinha Ai Saber A